Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos se pervadear O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia